Franca, você assim como outros representantes de bares, de restaurantes, enfim, que tanto sofreram com essa questão relacionada à pandemia durante praticamente dois anos, como vocês recebem, enfim, esse alerta que a gente percebeu aqui nessa reunião? Então, é preocupante esse aumento de casos, mas acho que, além disso, Diego, o importante é nós prevenirmos agora para que a gente não volte ao patamar zero que nós tínhamos ano passado, que voltem a fechar tudo, a ser proibidos os eventos. Então, principalmente, alertar aos propriedades de bares, restaurantes, aos organizadores de eventos que continuem mantendo o cuidado que vem sendo feito, distanciamento, álcool em gel, exigir o passaporte para grandes eventos e o uso da máscara. Beleza.